Música Faltam 2,17 metros para o nível do Rio Negro alcançar a cota mínima de cheia na capital. Até esta segunda-feira, 31 de março, o nível do Rio alcançava 26 metros e 62 centímetros. A previsão é que a magnitude da cheia deste ano atinge a cota variável entre 28,79 e 29,49 metros, com média de subida de 4 centímetros por dia. Os números foram divulgados na manhã desta segunda pelo Serviço Geológico do Brasil durante o primeiro alerta da cheia para o Estado. De acordo com o superintendente interino da CRPM, Marco Antônio de Oliveira, o pico da cheia histórica do Rio Madeira é o mais preocupante para o Estado, pois o nível já ultrapassa os 2 metros acima do normal. A Madeira está apresentando uma cheia histórica, é uma cheia de proporções muito grandes. No entanto, a influência aqui para o Solimões é neste momento. Então, o Baixo Amazonas está sendo influenciado pelas águas do Rio Madeira neste momento. Quando ocorrer o pico da cheia para o Rio Negro e para o Amazonas, que deve ocorrer no mês de junho, as águas do Rio Madeira já terão baixado e, portanto, a influência vai ser mínima. Mesmo com a possibilidade de cheia histórica do Rio Negro descartada, a Defesa Civil Municipal já realizou um cronograma onde estabelece diretrizes que irão gerenciar o trabalho dos agentes nos pontos principais onde ocorrem alagações.